Música Quem acessar a página especial sobre o zoneamento no site da Câmara já vai poder conferir a íntegra do arquivo que contém as devolutivas dos pedidos de mudanças na nova lei de zoneamento apresentados pela população durante a audiência pública realizada pela Câmara O material elaborado pela equipe técnica da Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade responde a todas as reivindicações orais realizadas pelos moradores que se inscreveram para fazer uso da palavra durante a audiência, que aconteceu no dia 2 de setembro Para ter acesso ao documento, basta acessar a página exclusiva sobre o tema e clicar no ícone Devolutivas Esse encontro, que marcou a etapa final de audiência sobre o novo zoneamento, foi promovido pela Comissão de Planejamento da Câmara e contou com a presença de centenas de moradores 65 pessoas se inscreveram para apresentar questionamentos Na ocasião, o secretário de Sustentabilidade e Urbanismo, Marcelo Manara e parte da equipe técnica responsável pela construção do projeto de zoneamento apresentaram ao público como ficou a proposta final já contendo algumas alterações propostas por moradores Esta devolutiva é mais uma forma de a Câmara contribuir com a transparência do processo de construção da lei que, como lembra o presidente da Comissão de Planejamento do Legislativo tem sido realizado com a participação popular Agora, o projeto está sob análise dos vereadores Os membros das Comissões de Justiça e Redação, Planejamento Urbano e Economia têm até o dia 26 para emitir parecer contrário ou favorável à proposta Sendo aprovado pelas comissões, o projeto está apto para ser votado em plenário Até o momento, o projeto recebeu 50 emendas apresentadas pelos vereadores da bancada do PT Amélia Naomi, Wagner Balieiro e Juliana Fraga Todas as emendas ainda serão analisadas pelas comissões temáticas E só para reforçar, além das devolutivas, a página especial sobre o zoneamento disponível no site da Câmara Ainda contém notícias, reportagens e uma série de informações sobre a lei para deixar a população por dentro da nova lei de zoneamento Ainda não sei se você, mas 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 se